São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração São as águas de março, mas eles são muito bom, muito legal e eu espero que vocês tenham gostado Amém 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 Segura, segura pelos treinões Jogava o plano e eu queria escutar Chegou, voltou de estação, começou a tocar O amor da gente é como um grão Uma semente de unção Tem que morrer pra germinar Andar a um lugar, ressuscitar o chão Nossa semente Quem poderá fazer Música 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 Música